Os 5 principais pontos mais negativos que percorrem a Boombox de terceira geração. Primeiro e talvez o mais decepcionante de todos os pontos por detrás da Boombox 3 vem a ser o preço que você precisa desembolsar para estar levando para sua casa essa caixa da JBL. E um segundo ponto decepcionante por detrás dessa Boombox, eu diria ser a falta de inovação tecnológica. Tá, e o terceiro ponto fraco da Boombox 3 vem a ser com relação a sua ergonomia e principalmente peso. Certo, e um quarto ponto negativo da Boombox 3 é uma pequena fatia do seu áudio. Existem pessoas que não estão interessadas em uma caixa tão puxada para o departamento de graves e subgraves. Chegamos no quinto e último ponto mais decepcionante deste projeto. Estou claro aqui a dizer a respeito da sua bateria ou processo de autonomia.